O primeiro personagem foi um padre que era totalmente fora da minha zona de vivência. Minha família sempre foi pastora, missionária, então fui sempre muito religioso. E pra minha avó, eu era bem próximo da minha avó, teatro era coisa do capeta, do demônio. E aí quando eu fui fazer um padre pra uma missionária, uma pastora, eu levei meu figurino pra ela costurar. E assim, cara, quando eu subi no palco e fiz aquele padre, eu fiz o padre, eu fiz o padre. Estruturei uma voz e quando eu subi e vi e senti aquela adrenalina toda durante o processo. E aí quando chega no gran finale, eu falei assim, é aqui onde eu quero estar, é aqui onde eu me encontro, é aqui onde eu não tenho que ser uma coisa só. Obrigado. 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 Obrigado.